Muito bom dia pra você! Eu sou Juninho Deuzemi e começa agora mais um Virtude da Fé. Música Quanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar do que há em mim, já não podia me conter. Música Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. Música Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. Música E não me perguntou nem por onde eu andei. Música Muito bem, hoje vamos falar sobre a fé e o perdão. Você tem algo contra alguém? Se tem, deve viver como se não tivesse e deixar pra lá? Você sente que precisa perdoar alguém? Será que o perdão lhe dará realmente alívio? As Sagradas Escrituras estão recheadas de lições sobre o perdão. Perdoar é uma decisão. Muitos sofrem por não terem esse dom do perdão. E aí? Vamos mergulhar juntos nesse mistério do perdão? E para interagir hoje com a gente de forma remota, estamos com ele, René Dentes, que é psicanalista, filósofo e teólogo. Meu querido René, muito obrigado pela sua... por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço, Juninho, aos nossos queridos telespectadores da TV Horizonte. É um prazer estar aqui no programa Virtudes da Fé pela primeira vez. Eu tenho muito a dizer sobre esse tema tão importante, tão urgente em nossos dias e que espero poder contribuir a todos e a todas. Muito bem. René, o perdão ainda é um tema... ele urge realmente, mas ele é um tema muito pouco entendido, né? O que é de fato o perdão? Então, Juninho, o perdão é a proposta central do Evangelho, né? Porque Jesus, quando diz perdoar 70 vezes 7, é a radicalidade do perdão. É algo que, sem ele, não existe o cristianismo. Assim como a condição de vulnerabilidade humana. Mas, perdoar é, no fundo, desligar o agente do ato. Ou seja, uma pessoa, ela erra na sua vulnerabilidade, mas ela não é o seu erro completamente. É desabsolutizar a pessoa. Ou seja, pensar que ela pode, em outro momento, ser muito além daquele ato. Então, é narrar novamente aquela pessoa, permitir que ela se liberte daquele ato. E você também, que está concedendo o perdão, se liberte. Porque o trauma que veio daquele ato, que foi difícil, que representou a ferida, pode também aprisionar. Nós temos um Deus que é misericórdia. O que você diz, parece que encaixa exatamente aí, né? Colocar a miséria no coração do outro é ir em direção ao outro, independente do ato que ele me fez? Exatamente, Juninho. No fundo, o Papa Francisco também vem trazendo muito essa mensagem, né? De Deus como misericórdia. E antes de haver um julgamento da justiça, há o perdão. Ou seja, olhar o outro na sua condição vulnerável, como nós somos também. É entender que nós podemos, sim, cair, podemos falhar, podemos pecar, mas tudo isso é uma dimensão menor, necessariamente menor do que da graça. Porque a graça, ela traz a superabundância, ela supera todas as dimensões humanas, mas ela se apresenta ao humano como uma possibilidade. E uma das possibilidades mais, assim, ricas da graça é a do perdão. É que abre possibilidade ao outro de se ressignificar. E você também ressignificar aquele fato que foi tão doloroso. A dor, ela não precisa ficar presa em alguns elementos. A dor, ela pode ser ultrapassada fazendo a sua memória, vivenciando essa dor, sim, mas não paralisando nela. É possível caminhar. Muito bem. E a fé? Sem o perdão, você acredita que a fé de uma pessoa, ela continua intacta? Ou a fé é abalada com a ausência do perdão? Eu penso que sim. É muito importante a gente dizer, eu costumo sempre afirmar isso. O perdão é um ato sublime, é um ato humano, mas é um ato difícil muitas vezes. Porque a pessoa que sofreu a ferida, ela muitas vezes sabe, ou às vezes mesmo não sabe, não tem consciência, porque toca nos aspectos inconscientes do humano. Então, aonde foi aquela ferida? Ou seja, até onde? Que profundeza ela chegou, né? Porque às vezes representa uma quebra de confiança, a pessoa que afetou, muitas vezes resgatou traumas do passado daquela pessoa, ou seja, aquele elemento que estava lá adormecido naquela pessoa, ou aquela ferida que ela recebeu, foi potencializado. Então, cada um sabe, ou até mesmo não consegue ter clareza de onde foi a sua dor, mas vivencia a sua dor. Então, o perdão, ele deve ser visto como uma possibilidade. É um horizonte, eu gosto muito de pensar assim, como um horizonte, um caminho, um processo. Às vezes, Juninho, a pessoa vira e fala assim, olha, poxa, será, professor, que eu sou tão mal, que eu não consigo perdoar? Então, não estou vivenciando a graça completamente? Eu costumo dizer assim, olha, a graça tem seu tempo. O tempo de Deus é um tempo próprio, e é um tempo próprio, sobretudo, no humano. Então, pela misericórdia, Deus quer que nós caminhemos, mas no nosso tempo. Então, é um tempo de pé, real. Então, nesse sentido, as pessoas não precisam se culpar porque não perdoam, porque, às vezes, é difícil mesmo. Mas o importante é buscar, buscar a graça, se abrir e estar num processo. No final desse processo, a pessoa pode, sim, elaborar a sua dor, ressignificar aquela relação e, assim, alcançar o perdão. Então, devemos ver o perdão como uma possibilidade, um horizonte, um horizonte de perdão. E aí, sim, a gente consegue tirar todo o peso dessa obrigação. Não é uma obrigação, é uma graça, é gratuidade. Renê, que interessante. Talvez quem esteja nos assistindo aqui tenha alguma dificuldade de perdoar, por exemplo. Por exemplo, efetivamente, o que a falta de perdão pode causar numa pessoa? A falta de perdão, ela significa que você fica fixo num ponto. Tanto aquela pessoa que sofreu a ferida, né? Ela, por exemplo, fica rodeando aquela afetação, como o outro afetou. E a vida dela passa a ser vista só a partir daquele ato. Só que a nossa vida, ela é plural, ela pode ser reciclificada, redesenhada, renarrada várias vezes, infinitamente, porque somos livres, né? E é uma graça a liberdade. Então, a pessoa que não perdoa e que fica tramitando sempre naquela dor que foi imputada a ela, ela realmente não está livre. Assim como a outra pessoa também que representou a ferida, né? Que executou a ferida, ela quando não se auto-perdoa, também ela fica com uma auto-imagem de que ela é a pior pessoa do mundo, que ela não deveria ter agido daquela forma. De fato, não deveria. Mas agora, na sua temporalidade, ela é outra pessoa. Ela pode se ressignificar, né? E por outro caminho. Eu costumo dizer, veja, na história do cristianismo, nós temos um grande exemplo, né? Do apóstolo Paulo, que se converteu. A conversão é essa. A pessoa que fez perseguição, mas que depois fez belezas inimagináveis para a nossa humanidade pela propagação do evangelho, pelo desenho que ele fez do cristianismo para nós. Então, nas suas viagens apostólicas. Então, é possível você estar no fundo do poço e representar realmente um grande mal, mas depois, você, pela graça, você consegue ir muito além disso. Não é só reparar o mal, é muito além, fazer muito além, com folga, né? Que é a dimensão da superabundância. Essa graça que vem depois é muito maior do que o que aconteceu lá atrás. Segura aí, Renê, que eu preciso chamar um intervalo agora, mas eu quero voltar nesse assunto com você, que eu tenho certeza que está ajudando muita gente. Agora, é bom a gente conseguir receber o perdão e ter um ombro para a gente encostar a nossa cabecinha, né? Vamos cantar? Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora Encontra logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Porque gosta de mim Amor Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você ficar triste que seja por um dia e não um ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Muito bem, voltamos com o Virtude da Fim Antes do intervalo tivemos uma conversa com o psicanalista René Dentes Que volta agora conosco Mas antes de continuarmos com a nossa conversa Eu vou ler essa passagem que está no Evangelho de Mateus Capítulo 6, versículos de 12 a 15 René meu querido Nós estávamos falando Falando sobre São Paulo Uma reflexão belíssima sobre São Paulo E eu comecei com a música do Frejá Agora esse bloco Eu desejo que você tenha que amar E quando você estiver bem cansado Ainda exista amor pra recomeçar Foi isso que o Paulo fez, né? Ainda tinha amor lá dentro Algo pulsava dentro dele que fez com que ele pudesse recomeçar Exatamente, Julinho Aliás, o repertório de músicas do programa é espetacular Ainda mais a um, viu? Parabéns Olha, de fato O amor é aquilo que supera, né? E o amor não tem igual O grande elemento novo do cristianismo Extraordinário do cristianismo Foi essa assimetria do amor, né? O amor não tem parâmetro em coisas ruins Ele não é o contrário de coisas ruins Ele é muito mais Ele não tem comparação Então, é por isso Por esse amor Que nós somos capacitados ao perdão Porque nós podemos fazer muito mais Libertarmos e os outros que estão próximos, né? Um grande efeito da ação do Espírito É justamente a abertura à graça E em Cristo, se a gente pensar numa cristologia, né? A relação de Cristo com o Espírito foi justamente essa Foi aquele que mais se abriu à graça do Pai No mistério trinitário Então, pelo Espírito Então, nesse sentido É o amor Que vai precisar ser fluido E nesse sentido Um gesto de perdão Não tenho dúvida Que é a maior expressão da fluidez do amor Bom, a gente leu um trechinho do Evangelho E vendo aí o restinho do Pai Nosso E aí completa, né? Jesus completa Olha, se vós não perdoardes aos vossos inimigos Tampouco vosso Pai do Céu não vos perdoará Ou seja, o perdão não é uma via de mão única, né, Renê? Exatamente E aí esse trecho deixa muito claro, né? Jesus deixa muito claro a afirmação assim Perdoar os inimigos Porque o Papa Francisco há pouco tempo ressaltou isso, né? Enfatizou Perdoar os amigos é fácil Você tem recompensa Você vai ter uma reciprocidade Mas o perdão não é da ordem da reciprocidade Você não vai esperar perdoar para ganhar alguma coisa É claro que liberta Não tenho dúvida também Mas o perdão é gratuito E perdoar os inimigos é um desafio E vem dessa ordem de gratuidade Diretamente da graça A falta da gratuidade Acaba fazendo com que a pessoa que não consegue perdoar Também não se abra ao perdão do Pai Talvez aí nem seja que Deus não está disposto a não perdoar, né? Isso, Renê Mas eu não estou aberto ao perdão Se eu não consigo dar ao outro Como é que eu vou estar aberto ao perdão para mim mesmo? Exatamente, exatamente Então também uma dimensão fundamental da nossa fé É a alteridade, né? O outro, ele sempre está em nós Ele está participando da nossa existência O mal é justamente o fechamento a esses outros, né? Que também pelo mistério trinitário Nós vemos no outro a figura de Deus Nosso Pai Então nesse sentido Quando nós fechamos no rancor Na mágoa Na falta que o outro implicou em nós, né? Executou em nós Aí nós estamos nos fechando ao que há de melhor Ao que há de mais libertador no humano Então essa alteridade Esse infinito que há no outro, né? Esse infinito que é o seu rosto Que está muito além das suas definições de conceitos, né? E esse infinito, ele que nos permite uma libertação E quando a gente está nessa ordem do perdão A gente está nessa dimensão do perdão Vivenciando-a É que nós conseguimos ver o infinito no outro Porque aí são eternas, infinitas possibilidades que o outro tem E não totalizando esse outro num ato que ele cometeu É essa a grande beleza do perdão Renê, muitas pessoas dizem assim Olha, tem coisa que não dá para perdoar Juninho, você não sabe o que fulano fez comigo Então isso não tem perdão Como que essas pessoas que têm grande dificuldade de perdoar Eu falo essas pessoas, mas pode ser cada um de nós, né? Renê também Mas como que a gente num movimento de dificuldade Enxergar motivos para perdoar Onde é que a gente busca esses motivos? Então, eu costumo também dizer Juninho, que é muito importante Quando a gente faz A gente está nessa dimensão do perdão Tentando buscá-lo Fazer a memória, né? Então, quando há memória Ou seja, o outro Ele precisa atestar Reconhecer que afetou, né? E quando, por exemplo Nós vivenciamos situações históricas Ou de guerras, né? É preciso reconhecer que o outro foi afetado, né? Mas, muitas vezes não tem isso Porque a pessoa não reconhece A pessoa já foi embora A pessoa, ela já está em outra dimensão Vamos dizer assim, né? Já se foi entre nós E, mesmo assim, precisamos perdoar Muitas vezes essa relação de pais, filhos, né? E tal A questão aí é entender o outro com misericórdia Nessa situação de pais que precisam ser perdoados por filhos, né? Porque fizeram coisas ruins no passado É entender que talvez eles não tivessem outro caminho Eles estavam limitados na sua existência Não justificam o que eles fizeram Mas, muitas existências estão limitadas A época, a condição de vida que tiveram A sua criação Então, um olhar para o outro com misericórdia É sempre um caminho bom E existe o impertuável? O evangelho diz que não Jesus Cristo diz que não, né? Aos olhos do cristianismo não existe o impertuável Aos olhos humanos, puramente humanos, sim Existe o impertuável Mas a gente tem que olhar com esses olhos na graça Nessa situação Buscar transcender Renê, olha, é um prazer receber você aqui Estou muito feliz Obrigado pela oportunidade que você nos dá De beber também Dessa fonte que é o seu conhecimento Mas onde é que as pessoas te acham? O nosso telespectador que está assistindo aqui agora Se ele quiser fazer contato com você Onde é que ele te acha? E já deixa uma mensagem final Que o nosso programa já está encerrando Claro, Juninho Eu que agradeço muito o convite aqui Para participar do programa Virtude da Fé Sempre um prazer Ponte sempre comigo Bom, as pessoas me acham no Instagram É arroba Dendes Renê Dendes com T-Z E também Eu queria aproveitar a oportunidade Para divulgar meu novo livro, né? Que chama Vulnerabilidade Onde eu trato os sistemas existenciais Sistemas humanos Inclusive o perdão Esse livro Eu tive a graça de E alegria De ter um prefácio Do Dom Vicente Ferreira Cipa aí também Da TV Horizonte Bispo auxiliar da Criossete pelo Horizonte Um amigo de longa data Que escreveu um belíssimo prefácio A esse livro Esse livro Foi editado pela Editora Ideias e Letras Então, lá no site www.editoraideiaseletras.com.br E também na Amazon Você encontra esse livro Um prazer Eu queria dizer Que o perdão É difícil Mas não é impossível A graça A nossa fé Nos capacita A perdoar É isso que nós precisamos Sempre entender Com esperança Vamos buscar a promessa E caminhar Existe um horizonte De perdão A nós Muito bom, René Lembrei aqui de Santo Tomás de Aquino Que fala que o homem É capaz de Deus Né? Nossa razão Nós podemos chegar até Deus Muito obrigado É, que bom Obrigado por me acompanhar até aqui Nós chegamos ao fim Do programa de hoje Até o próximo Virtude da Fé E a gente encerra aqui, René Sempre com música, viu? Então vamos cantar Vamos cantar Muito alegre eu te pedi O que era meu partir Um sonho tão normal Dissipei meus bens E o coração também No fim Meu mundo era irreal Confiei no teu amor E voltei Sim, aqui é meu lugar Eu gastei teus bens, ó Pai E te dou Este pranto em minhas mãos Nem deixaste-me falar Da ingratidão Morreu No abraço mal que eu fiz Festa, roupa, novo anel Sandália aos pés Voltei A vida sou feliz Confiei no teu amor E voltei Sim, aqui é meu lugar Eu gastei teus bens, ó Pai E te dou Este pranto em minhas mãos Confiei no teu amor E voltei Sim, aqui é meu lugar Amém Amém Amém